Quando a hora da luta se desfaz e a tardinha se torna mais bonita Eu escuto o chiado da marmita no fogão dos de lenha, não de gás Quando alguém sai de casa e vai atrás de manteiga e de pão na padaria Quando o sol descarrega a bateria e o paiol do poente se incendeia Um café com pão quente a cinco e meia deixa a casa cheirando a poesia Um café com pão quente a cinco e meia deixa a casa e vai atrás de manteiga e de pão na padaria